Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris e esse é o Fox Tarou e Oráculos. Hoje eu estou trazendo uma leitura aqui bem especial para o meu amigo, minha amiga do signo de Libra. E hoje, essa leitura vai trazer um contexto um pouquinho diferente. Vamos trazer aqui três acontecimentos marcantes que vêm aí para a vida do meu amigo e da minha amiga de Libra. Então, o tempo você vai decidir, mentalize aí, internalize, se conecta agora com a tua espiritualidade. Eu vou me conectando com a minha egrégora de luz aqui, pedindo licença para a sua egrégora de luz. Vamos lá então, Tarou. Quais são os acontecimentos marcantes, começando pelo primeiro? Quais são os acontecimentos marcantes? O primeiro acontecimento marcante que vem para o meu amigo e minha amiga de Libra. Opa, ai, desculpa. Vamos lá então. Primeiro acontecimento marcante que vem para o meu amigo e minha amiga de Libra. Já virou duas, gosto. Uau, muito boa. Muito boa. Mais uma carta. Gosto. Gosto muito. Mais uma carta, por favor. Uhum. Mais uma. Uhum. Minha última cartinha, por favor, Tarou. Uhum. Uhum. O que o Libriano gosta? Decisões, né? Escolhas. Olha, o que eu vejo aqui, no momento presente, você está muito bem com algo que você começou a fazer recentemente. Olha, veja. Você sabe que tem um longo caminho para percorrer, tá? Mas você está fazendo essa atividade com o coração, está fazendo com o amor. Você está numa felicidade muito grande. Isso te completa. Apesar que tem que percorrer aí um caminho, né? Existe um esforço para chegar lá. Você sabe que você vai conseguir. É como se nesse exato momento você saiu de um período de estagnação que você estava na sua vida. Ou de repente você se sente como se agora você se soltasse. Você se iluminasse, você se liberasse, ó. Olha como que é uma leveza que você está passando nesse momento. E, literalmente, aqui você está no momento de se jogar. Agir, fazer isso acontecer, se libertar. É assim, dá até uma energia de libertação, de padrões. É como se você agora começou a pensar de uma forma diferente. É como se você agora começou a se olhar no espelho de uma forma diferente. É como se agora tivesse uma leveza. Só para você aqui, ó. É como se há um despertar, um brotar de uma nova flor, uma nova essência. Não digo que nova, mas é como se você resgatasse aqui algumas essências super importantes para a sua vida. Que agora você se jogasse com mais sabedoria, com mais força, com mais até conexão espiritual aqui, sabe? Que é como se esse caminho que você está percorrendo agora possa falar de um novo projeto, um novo curso, uma nova casa, uma nova opção. Que você vai dar muito bom, tá? É como se isso te trouxesse uma leveza para você e para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Principalmente você, que é vovô, que é vovó e gosta de ter a casa cercada de netos, cercados aqui de crianças brincando e tal. Essa atitude que você toma, esse projeto, eu não sei, de repente pode até ser uma coisa pequena, mas vai dar um impacto bom, sabe? O que que vem aqui? Como se você criasse alguma coisa. Pode ser que você até criou, sei lá, um brinquedo novo para as crianças, um espaço novo. Ou está pensando em fazer um projeto aí de expansão aqui da sua casa. E vem muito aqui aquela coisa de fazer algo que vai te dar um esforço em benefício de outras pessoas. Principalmente família. Vem me dizendo aqui que vai dar muito certo, vai dar muito bom, tá? Você vai gastar um pouco de dinheiro aqui. Eu vejo que você vai ter que só ter cuidado um pouco com os excessos abusivos, assim, da questão da matéria, nesse novo projeto. Para muitos aqui, não se deixar levar pela luxúria, se deixar levar pela avareza, por algumas coisas. Está me vendo aqui sete pecados capitais. É como se você não tivesse que evitar o contato com os excessos da matéria. É um alertinho que vem aqui, tá? Se joga, mas se joga até o limite que você vai estar ok. Se entrega a esse processo, entendi, gratidão e espiritualidade. Se entrega a esse processo até os limites que você pode. Não queira fazer muito para te dar um desequilíbrio, te dar um excesso, tá? Porque a carta do diabo, ela fala muito da questão dos excessos, literalmente, assim, voltados à matéria. Tá? Então, se joga, se joga com cuidado. Porque uma vez que você se jogar com cuidado nessa ideia, nesse projeto, nesse curso, vai dar bom. Vai dar bom porque você vê aqui que, ó, é um se jogar aqui, ó, vai te fazer muito feliz. Vai te fazer muito feliz e vai te trazer oportunidades. Legal. Porque aqui eu não vejo que é algo que chega. Eu vejo que aqui muitos já estão fazendo esse ajuste, essa atividade, né? Já estão fazendo isso daqui, já tá rolando, tá? Vamos trazer mais oportunidades de muita alegria, paixão, vigor pela vida aqui. E, de alguma maneira, para muitos aqui, é como se vai abrir a sua visão, a sua percepção. De repente, você vai se realizar e vai dizer assim, nossa, como isso me faz bem. Como isso faz bem a mim e a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, tá? E como tirasse aqui uma venda dos seus olhos e te libertasse, tá? Vai te conectar com a essência do seu ser, tá? Bacana. Eu vejo aqui muita alegria. Libra, eu não sei, para muitos aqui, me vem muito assim, que é a energia de vovô e vovó. E que tá fazendo algo bacana. Vem muita energia de vovô e vovó, assim. Mas pode você estar falando também de projetos acadêmicos aí, pessoas mais jovens, assim, sabe? Ou você pensando em uma estrutura. Essa escada, ele fala como um caminho a percorrer. Mas é grande, alta, não sei, cara, mas você não tá nem aí, você tá seguindo o seu caminho. Olha aqui, o acontecimento, meu Deus, eu peguei outro tarô, só tá reforçando o hierofante e o hierofante. É um curso. Talvez seja você, você tá muito feliz. Olha só, essas florzinhas da toalha, dá match com as florzinhas aqui, ó, dessa carta. E a cor da carta de baixo. Então, é muito amor envolvido nessa atividade, tá? Sacerdotisa. É muito amor, eu tô falando de um amor que purifica, que limpa, se ilumina, sabe? Eu gosto dessa carta dessa sacerdotisa aqui nesse deck. Que, veja, é como se, nos outros decks, normalmente, a sacerdotisa tá com um pilar escuro e um pilar claro. E aqui nesse deck, ela já tá com os dois amarelos. É como se esse período de encarar a sua dualidade e se liberar, parece que você já passou disso. Agora você tá meio que... Olha aqui a colheita. É uma colheita, Libra. Pode estar ligado aqui com o acontecimento número um. Vem uma colheita muito grande aqui na sua vida. Talvez não grande em quantidade, mas grande de te fazer feliz. Te fazer realizado com isso que vai acontecer aqui na sua vida. Esse segundo acontecimento. Vem com a colheita. Colheita. Você se internalizou, você foi atrás, você estudou. Você fez acontecer e agora você brilha. Você brilha, você cura, você liberta, você tem um entendimento. Você vem com uma iluminação muito grande aqui. A carta da esteira, você tá sendo guiada. Comunicação por redes sociais. Eu não sei se alguns aqui estavam estudando, vendo alguma coisa a respeito de mídias sociais. The Lovers. Uma espiritualidade muito grande. Aqui, ó. Te iluminando do teu caminho. Um anjo. Tem um anjo de protegendo. Você não tá sozinha. Você pensa que essa ideia, esse projeto foi... Foi você que fez, mas foi doído. Foi intuído por uma espiritualidade. Pagem de paus em cima da... Gente, olha só que bacana essa leitura. Pagem de paus. Sobre o página de paus. Gente, é muita paixão. É muita alegria. É muita força de viver. De fazer acontecer. De se entregar ao processo. E viver um dia de cada vez. Eu vejo aqui que é como se muitos aqui estivessem... Passasse por um período, assim, até de autodescoberta. De autoconhecimento. Buscando o entendimento do seu ser. Buscando se entender mais. Buscando uma importância sobre razão de existir. Algo assim, né? Sobre os mistérios, assim. Como se você estivesse buscando sobre os mistérios. O porquê, sabe? E depois, quando você começa a estudar. E você começa a descobrir isso. Independente da idade. Do que eu tô falando aqui. É como se você tivesse uma iluminação muito grande. Algo que vem lá de cima. Que vem clarificando aqui pra você. Tá? Algo que vem aqui te abençoando. Te abençoando. Te ajudando a tomar escolhas, assim. Com o coração. Escolhas que você realmente ama. Que te faz... E aí você faz um movimento. Rápido até. Tá? Tem uma tomada de ação rápida. Que vai dar bom até financeiramente. Você vai ter... Ou relacionado à matéria. Entende? Esse projeto. Essa coisa que você quer fazer. Ou que você está fazendo aqui. Não me fala que... Eu falo projeto, gente. Mas é uma atividade. Pode ser... Vai adaptando aí pra sua... Sua realidade. Mas que te conecta. E te dá uma satisfação na matéria. Um resultado na matéria. Posso estar falando de dinheiro? Posso. Posso estar falando de dinheiro? Posso estar falando de ideias? Posso estar falando de ideias. Tá? Mas é algo concreto. Algo que vem rápido. Né? O resultado vem rápido aqui. Vem mais rápido que você imagina. E é algo concreto. Olha como que você está feliz. Seguindo o seu caminho. Se jogando, sabe? Nesse caminho. Com paixão. Muita paixão, Libra. É como se venha... É paixão. Assim... Tem esforço. Vem muito forte a palavra. Esforço também. Tá? Esforço. Só que... Sabe quando você trabalha duro? Trabalha... Né? É hard. Mas... E você faz com o seu coração? Você ama? Faz com paixão? Você é apaixonado por aquilo que você faz? Ou por o que você está desenvolvendo? O que você está trabalhando? O atitude que você está tendo? Sabe? Com quem você está se relacionando? Opa, virou uma aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha aqui. De pendurado, ó. É o fim. Gente, o que que está acontecendo? Está repetindo exatamente as mesmas cartas. As energias, elas estão muito conectadas aqui, sabe? É um período que você se liberta. Você se solta. Não sei se você, de repente, estava aí passando por... Crenças limitantes. Alguma coisa assim. Em velhos padrões, que a espiritualidade está vindo aqui cortando. Cortando. Literalmente cortando. Te fazendo haver por outro prisma. É que... E vem muito assim. Esse terceiro acontecimento é muito assim. Você via algo de uma forma. E agora você... Algo mudou. Algo girou de forma positiva. É como se passasse as quatro estações. E aí você está vendo para uma outra perspectiva. E vem muito aqui para a vida nossa que somos imigrante. E para quem não sabe, eu moro aqui em Dublin, né? E é muito complicado. Às vezes, porque a gente muda completamente... As culturas, as pessoas, trabalham. Enfim, quando você decide mudar, né? Quando você muda o seu país, principalmente. É... Tenho a dizer, assim, que eles falam para nós, assim, que... Você só vai saber se você gosta ou não desse país, desse lugar que você está. Depois que você passar as quatro estações. Então, está me vendo muito forte isso aqui. Nesse acontecimento de número três, Libra. É como se você esperou passar pelas quatro estações. Por quatro estações. E agora, sim, você consegue se enxergar de uma outra forma. Com a carta do mago, é uma ação. É algo que você fala assim, quer saber? Eu vou, eu vou fazer, eu vou acontecer. E eu vou do jeito que está, do jeito que é. É uma coisa que você fala assim, eu tenho tudo que eu preciso na mão para fazer isso acontecer. Eu vou produzir... É... Olha aqui a carta das escolhas de novo. Gente, Libra, está muito bacana. Está muito babado isso aqui. Eu estou... São três decks diferentes que eu estou trabalhando e está vindo quase as mesmas cartas. Então, assim... Aqui... É escolhas. É como se agora você decidisse deixar algo para trás. Exatamente. Voltamos na mesma tecla. Você, Libra, está querendo deixar um... Um modo de pensar, um estilo de vida. Até mesmo um lugar, pessoas... Tudo que... É como se você passou por um período aqui de adaptação. E agora você fala assim, não. Nesse terceiro acontecimento, está falando assim, não. Agora eu deixo para trás, eu faço movimento. Sabe? Você já viveu as quatro estações desse acontecimento que você está aí reverberando com o teu momento. E você fala assim, não. Eu já vivi as quatro estações, agora eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E o que eu não quero, eu deixo para trás. Uma experiência. Uma experiência. Quatro estações. Quatro estações estão indo muito... Para alguém vai fazer sentido. Nesse negócio das quatro estações. É. E aí você termina esse período de luta e de sofrimento. Exatamente. Sabe? É um período que você estava pensando muito, refletindo muito na vida. E agora você deixa para trás. E agora você deixa para trás. Dez de espadas. Nossa. Que lindo. Nossa, gente. Quase que eu me emocionei aqui. Nossa, me emocionei aqui. Olha só. Nove. Dez. Cabou. 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 Cabou esse período de luta. Esse período de sofrimento. Esse período de você preocupado, perdendo sono. Você vai ter um entendimento agora. É como se você ganhasse um poder próprio. Um alto brilho. Uma autoconfiança. É. Você está aqui. A cura. De novo. A estrela. De novo. Então assim. É como se tivesse uma cura aqui. Para esse padrão. Aí me vem muito forte o padrão. Eu estou sendo repetitiva. Mas. Entenda que seria a forma. O jeito de ser. Agora não é mais. Uma cura que veio. Agora como você se olha no espelho e fala assim. Não. Eu sou F.O.D.A. Entendeu? Eu sou o cara. Eu faço acontecer. Eu sou. Sabe? Eu tenho potencial. Eu não preciso mais que ninguém fique dizendo que eu tenho o que eu deixo de fazer. É como se eu vou fazer o que eu estou planejando. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou ser o que eu quero ser quando crescer. Chegou o momento. De você fazer acontecer. Nossa Libra. Muito lindo. Acabou. Sabe? Dez de espada e rei de paus. Então assim. Acabou o ciclo aqui. Né? Vem um momento aqui de transformação grande. E te empoderando muito. Libra. Que bacana. Já deixou seu like aí? Já curtiu o vídeo aqui? Vamos trocar essa energia aqui. Aqui. Muito bacana. Se você não é inscrito no canal. Eu convido você a se inscrever. Ativar o sininho, tá? Que o canal ele é novo. E às vezes o YouTube não entrega de novo pra você. Então se você gostou da minha energia. Se tá ressoando com a sua. Prepare aí o seu curtir. Vamos lá então. A afirmativa final. Uma cartinha por favor. Vamos ver o que que tá dizendo. Eu vou traduzir intuitivamente essa mensagem. Retorno para o coração. Eu respiro e fico a essência, a forma essencial da minha alma. Aqui no presente momento. Eu acalmo meus pensamentos. Eu foco o meu coração. E encontro espaço em ser. Onde a minha luz e minha perfeição estão. Eu encontro paz no meu silêncio interior. Uau. Se você quiser tirar um print aqui. Quiser escrever, copiar essa mensagem. Transformar numa afirmação positiva. Escreve aqui nos comentários. O retorno para o meu coração. O retorno para o meu coração. O retorno para o meu coração. Que leitura linda e forte, Libra. Eu agradeço por você ficar comigo até aqui. Se você já gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Eu sou a Cris. E esse é o Fox Tarot e Oráculos.